O próximo vídeo vai ser um review desse Note, onde eu vou mostrar todas as peças desse computador. Agora eu vou ver a dobradiça, então eu vou ter que fazer a restauração dessas dobradiças. Então eu já vou começar a tirar parafusos. Tem três parafusos na dobradiça da direita e mais três parafusos na dobradiça da esquerda. O parafuso aqui tem a medida de 2,5 por 5. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Deixa eu ver como é que está a regulagem. A regulagem dele até está boa. Esse aqui provavelmente quebrou. Não foi pela má regulagem das dobradiças, mas provavelmente pela queda. Então eu vou soltar agora o cabo flat do monitor, que está aqui. Já soltei ele. E eu vou ter que soltar a anteninha do Wi-Fi. A antena está aqui. Deu. Aqui está solta a anteninha do Wi-Fi. Agora eu consigo tirar ele. Pronto. Já saiu. E eu vou trabalhar com ele. Depois eu vou nesse vídeo mesmo. Eu vou fazer a limpeza desse notebook e vou trocar a pasta térmica. Aí depois, vídeo da restauração das roscas eu não vou fazer, porque eu já tenho um igual ensinando a restaurar. Como fazer a resina e pedacinho da rosca já. Eu vou guardar isso aqui para mim restaurar depois. Então todo pedacinho a gente guarda. Aqui não chegou a quebrar. Dá até para tentar dar uma coladinha depois com a Super Bonder. Para tirar essa moldura é bem fácil. Ela não tem nenhum parafuso. Então como vocês vão fazer? Com todo cuidado. Onde eu botei minha palheta agora? Não sei. Eu vou ir passando a palheta aqui, destravando. Vou tentar destravar ele, ver se ele não está colado em nenhum lugar. A palheta vocês podem usar cartão de crédito velho. Palheta de violão. É bem fácil de vocês encontrarem. Vocês vão em qualquer loja. Então ela é só encaixada. Eu já tirei a moldura. Está aqui. Ela está quebradinha. Aqui ó. Eu vou tentar colar. Aqui não vou mexer demais, senão vai cair isso aqui. Vou tentar colar para pelo menos aguentar o tranco até o cliente comprar. Então eu vou tirar a haste. Parece que não está quebrada. Ah, mas ele já foi reparado ó. A haste estava quebrada. Exatamente o mesmo defeito do computador do outro cliente. Exatamente o mesmo defeito que já tem um vídeo aí no canal. Mas ela está bem frouxa aqui ó. Então provavelmente o cara que fez a manutenção e eu vi que ele foi feito manutenção. Porque ele tem etiqueta. Ele está frouxo aqui ó. Olha, eu estou mexendo e ele está frouxo. Isso é porque as roscas aqui estão quebradas. Então eu vou ter que fazer uma restauração nessas roscas. A haste já foi soldada. Então o cara soldou a haste. A solda é uma saída muito boa. Mas eu não sei se vale a pena. Porque para soldar essa haste, os caras geralmente cobram R$50 para fazer a solda na haste. Teve um cliente que comprou a haste nova. Eu acho que ele pagou R$80 as duas hastes. Pronto, tirei a haste. Está aqui a haste ó. Agora eu posso fazer a regulagem. Ele está muito frouxo. E aqui está tudo quebrado. A resina que ele usou é bem ruim. Na real, eu acho que ele nem usou resina. Olha aqui. Saiu na minha mão. Meu nome é Ari, eu não estou nem... Então está bem ruim. Das três, duas estão quebradas. Das três roscas, duas estão quebradas. Então eu vou ter que fazer a restauração dessas roscas aqui para que ele possa segurar bem. Quebrou inclusive aqui embaixo da LCD. Quebrou ó. Ele teve sorte de não ter vazado o LCD. Mas eu vou ter que fazer essa restauração. Esse outro lado parece que está bom. Deixa eu soltar aqui. Tirei esse daqui. Aqui parece que está direitinho. Só vou trocar essa resina aqui. Isso aqui parece que não é uma resina. Parece que ele fez com Super Bonder. Por isso que... Por isso que saiu o Super Bonder. Ela resseca. E ela acaba caindo. Não pode. Tem que ser uma resina epóxi de preferência. Então aqui está bem frouxo. Tem que dar uma regulada. Que foi soldado. Foi bem soldado. Pelo menos a solda. Só que ele foi mal regulado. Mas ele regulou fraco assim. Porque ele já viu que a resina que ele usa não é muito boa. Tanto que soltou um lado inteiro. E o outro lado quebrou lá na carcaça da placa mãe. Então vou ter que reparar isso agora. Vou dar uma limpadinha nele. Para limpar ele aqui. Eu vou limpar só com um pincelzinho seco. Não tem nenhum mistério aqui. Porque é tudo plástico. Limpar aqui a tela primeiro. Esse lado não está muito sujo. Mas vocês tem que fazer tudo isso aqui. Vocês tem que fazer com bastante cuidado. Aqui tem mais pedaço. A rosca aqui também está solta. Aqui. Foi passar o pincel. Aqui também está quebrado. Aqui os pedaços. Vai ter bastante restauração para ser feita nesse computador. Tem que ser bem limpo. Onde vai ser colocada a resina. Porque senão a resina não pega na sujeira. Não sei se eles limparam bem. Mas a resina. Ela só pega num local bem limpo. Então vocês limpam. E até se vocês quiserem dar uma lixadinha. No lugar onde vai ir a resina. Melhor ainda. Aqui tem o cabo flat. O cabo flat foi meio mordido. Deu uma mordidinha no flat. A sorte que não rompeu. Podia ter rompido. E aí ia parar de funcionar a tela. Sorte que não rompeu. Então agora. Vou ter que preparar a resina. Para restaurar. Essas roscas aqui. Duas roscas aqui. E mais seis roscas aqui. Do lado da placa mãe. Que vão ser feitas a restauração. Esse único lado que está bom é esse aqui. Mas como eu já vou preparar a resina. Já vou aproveitar. E já vou reforçar um pouco aqui. Para não ter risco de danificar depois. Então eu já montei a parte da tela. Não mostrei para vocês. Porque é bem simples. Coloquei a moldura e fui encaixando. Fui passando a mão e encaixando. É bem importante. Que vocês limpem aqui. Essa parte da webcam. Principalmente o lado de dentro. Porque depois que vocês montarem. Se vocês sem querer encostaram o dedo na webcam. Vai ficar manchado. E aí o cliente não vai saber montar. Ou não vai querer desmontar. E vai ficar com a webcam dele manchada. Então é só ir apertando aqui. Não precisa apertar com muita força. Toda a volta da moldura. E está feito. Aí a gente coloca ele de volta no lugar. Eu passei os cabos. Passei o cabo da antena. Fui colocando nas calhas. Ele tem umas presilhas. Onde o cabinho da antena vai passando por dentro. Não é bom deixar o cabo da antena solto. Porque senão acontece que nem esses caras que mexeram. Eles deixam o cabo solto. Aí vocês vão pressionar o notebook. Ou apertar um parafuso. E vocês podem pressionar o cabo junto. Então não é bom fazer isso. Tem que passar bem direitinho o cabo flat. Para que o cabo não fique mordido. Então vou colocar ali o cabo flat. Agora vou passar ele. Agora chegou o momento de eu fechar aqui a dobradiça. Então fechando a dobradiça. Colocar os parafusos ali depois. E essa dobradiça aqui é a mais delicada. Onde tem o cabo flat do monitor. Nas dobradiças são os parafusos mais compridos. E um erro que alguns cometem na montagem é o seguinte. Já peguei notebook montado com o parafuso para o lado de baixo. Tem alguns parafusos que tem que vir pelo lado de cima. Que são os parafusos que estão com o furo. Que estão com esse olho aqui. Então eles tem que vir pelo lado de cima. Esse aqui até quebrou o plástico. Porque o cara montou errado. Quebrou o plástico desse aqui. E não vai ter como restaurar isso. Quebrou, quebrou. A única coisa que daria para fazer. Que eu fiz num cliente. Porque estava quebrado os dois lados. Aí eu botei uma arruela aqui. E botei um parafuso um pouco mais comprido. Mas ficou ogro. Ficou muito feio o negócio. Mas é a única saída. Quebrou aqui o olho. Já era. Então vocês tem que marcar. Qual é o parafuso? Então esse parafuso aqui. Qual que é? É este aqui. Então esse aqui vocês não colocam agora. Vocês vão colocar no final. Então vamos colocar aqui. Um e dois. Vamos colocar dois parafusos desse lado. A gente não vai colocar os três. Vamos colocar só dois. Geralmente os parafusos mais compridos. São colocados aqui. Porque eles são os parafusos mais fortes. E tal flat do SSD. Eles conseguiram desencapar aqui. Está parecendo os fios. Acho que eles puxaram com muita força. E quase arrebentaram. Nossa. Eu não sei que assistência é essa. Esse cliente aqui é de Sapucai. Eu não sei que assistência é essa. Mas pelo amor de Deus. O cara se puxou na destruição aqui. Vamos fazer o teste. Olha aqui. A abertura que eu falei para vocês. Com uma mão. Não precisa segurar o notebook embaixo. Eu não preciso. Deixa eu virar aqui. Para vocês verem. Eu não preciso. Fazer isso aqui. Eu não preciso segurar com uma mão. E puxar com a outra. Não. A regulagem perfeita. É. Eu pego a tampa. E puxo só com uma mão. E o notebook não levanta. O notebook não levantou. Está vendo? E agora. Antes. O notebook. Tinha que ficar assim. A tela tinha que ficar em 90 graus. Se eu deixasse a tela assim. Ela caía. Porque estava mal regulado. Ela estava muito frouxa. Então um erro da Acer. Que acontece às vezes. É vir apertado demais da fábrica. E quando tu vai abrir. Tu precisa das duas mãos para abrir. Se tu precisa das duas mãos para abrir. As dobradiças fazem muita força. Com relação ao plástico. Acabam quebrando o plástico. Que nem o caso desse aqui. Que eu já peguei. Acho que uns quatro. Desde o ano passado para cá. Então o certo. É com uma mão só. Mas não pode ficar tão frouxo. A ponto de. Quando tu deixar. Tipo em 115 graus. 125 graus. A tela continuar descendo. E ir até embaixo. Não pode. Tu tem que soltar aqui. 125 graus. Soltei. Está vendo? Deixa eu botar mais para cá. Aqui ó. Ó. 125 graus. Não desceu mais a tela. Então. Regulagem. Perfeita. Vamos ver se ele tem bateria para ligar. Então ele já ligou. Já abriu aqui a tela do Windows. Então já temos aqui a tela do Windows. Já está funcionando o bichinho. Está bueno? Então gurizada. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de restauração desse notebook. Então rosca dos parafusos foram restauradas. Como tem um vídeo aí anterior. Eu restaurando esse cara aqui. Restaurando as dobradinhas. As roscas dos parafusos. Então vocês assistam. Vou deixar o link na descrição. Está bueno gurizada? Então obrigado aí a todos que assistiram. Se vocês gostaram. Se inscrevam no canal. Deixa o likezinho. E ativa o sininho para não perder esse monte de vídeo. Que é o legal que eu falei para vocês. Está bueno? Valeu gurizada. Até o próximo vídeo.